Oi, tudo bem? Aqui é a Maria Luisa Bernardo do Instagram Maria Luisa Crocheteria e hoje eu vou te ensinar a fazer esse paninho de prato inteiro, barrado, olha que coisa mais linda, tudo de tulipinhas. Eu espero que você goste dessa aula, mas antes de assistir, já se inscreve no canal, deixa seu comentário, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e já manda esse vídeo para aquela pessoa que ama fazer crochê e ama um paninho de prato. E para ver mais trabalhos meus, me segue lá no Instagram, que é arroba Maria Luisa Crocheteria. Vamos para a nossa lista de materiais. Então para essa aula eu vou utilizar meu paninho que tem uma barrinha mais grossinha de um dedo aproximadamente, mas pode ser um paninho com a barrinha menor que vai ficar mais mais delicado. Esse é a marca do tecido que eu tô usando e aqui é o tamanho. vou utilizar fio Charme, o verde folha, o Tutti Frutti da Charme e vou utilizar o Bela na cor cor 388. Ele tem a mesma espessura, a tex é 370, tem a mesma espessura do Charme. vou utilizar régua e caneta apagável, aquela que a gente escreve no tecido e dá para pagar tanto com essa borrachinha quanto com o secador. Essa parte aqui é opcional, mas vocês vão ver que ajuda muito a gente para deixar o seu trabalho ainda mais bonito e certinho. Vou utilizar tesoura, agulha 1.5 e eu vou utilizar uma agulha normal só para as partes das dobrinhas, das laterais, porque daí ela fica muito grosso e fica difícil furar com agulha normal de crochê. Então, eu furo com uma agulha normal de costura, para mim abrir bem um buraquinho e daí fica mais fácil, ok? Então, eu vou iniciar o meu trabalho marcando a minha, o meu tecido. Aqui você pode ver, ó, que já tem um monte de bolinha e essa marcação é opcional, mas se você for iniciante principalmente, você vai deixar o seu trabalho ainda mais bonito, porque não vai ficar uma casinha mais aberta que a outra e eu gosto que fique essa sincronia bem bonita. Então, essa parte é opcional, se você não quiser fazer, não tem problema, eu faço porque eu acho que deixe o trabalho mais bonito, ok? E eu vou marcar um pontinho a cada um centímetro, porque eu quero casinhas fechadinhas e eu tenho que ter um número par. Se caso o seu der ímpar, vai aumentando um pouquinho umas casinhas para no final dar um número par, ok? Mas tudo bem milimetrado, vai deixar o seu trabalho mais bonito, assim você pode aumentar pouquíssimo em cada casinha, caso sobre, né, ou falte, e ter um número par, ok? Ó, simplesmente boto a régua aqui e vou marcando uma bolinha a cada centímetro, ó. Tá vendo? É uma coisa simples, mas eu gosto de fazer para deixar o meu trabalho perfeito, ó. Tá vendo? Já marquei todo o meu trabalho, agora eu vou começar. Como aqui essa parte que tá marcada, é esse furinho aqui, tá na parte mais firme, então eu vou fazer um furo com agulha, ó, tá vendo? E dou uma puxadinha para abrir mais esse buraquinho. Com agulha de crochê, ia ser mais difícil de furar. Então, eu faço assim, que é mais fácil. Só se essa parte for dura, você precisa fazer isso, ó, porque ela é bem em cima de duas dobras, tá vendo? Vou testar com a minha agulha, ó, meu furinho tá feito. Agora, com o meu fio, fio que eu vou fazer contornar todo o meu trabalho, faço a laçada inicial, agora eu vou vir aqui, ó, bem na beiradinha. Furei bem na beiradinha, tá vendo? Pego a minha laçada, ó, e... Vou puxar ela aqui pra dentro e faço uma corrente. Esse ponto aqui conta com o meu primeiro ponto baixo, ok? Uma corrente de separação, que a minha, a minha, todos os meus espacinhos serão com uma corrente, tá? Só aqui na volta que a gente vai fazer um aumentozinho, mas vamos começar aqui com uma corrente. Então, fiz uma corrente aqui pra trancar o meu, a minha laçada inicial, fiz mais uma corrente de separação, que vai ser a separação que nós vamos trabalhar. Tá? E agora, entra aqui no buraquinho, naquele que eu fiz, ó, como facilitou a nossa vida. E puxo. Facilitou, mas nem tanto, né? É difícil esse buraquinho, esse primeiro aqui é mais difícil. Ó, puxei. E... Passa, laço a minha agulha e passo de novo. Uma corrente. E no próximo espaço. Ó, tá vendo que a minha dobra, ela é grande. Então, vão ficar pontos bem grandes. Aqui eu já arrumo o meu ponto, ó. Às vezes eu tiro a minha agulha do ponto, pra deixar ele bem bonitinho assim, ó, formando um V. E laço de novo e passo, ó. Uma corrente. Vem aqui, ó. Na marcação da minha bolinha. E puxo. Ó. Saí do meu ponto só pra mim virar, ó. Que às vezes ele vem virado, ó. E passei novamente. Ó, uma corrente. Vem aqui, ó. Aqui tá a minha bolinha. Logo embaixo dela eu entro. E puxo o meu ponto, ó. Tá vendo? Esse veio certinho, ó. E... Ponto. Uma corrente. Ó, aqui tá o ponto. Ó, eu entrei com a agulha mais longe, pra já abrir melhor o buraquinho e puxar melhor o meu fio, ó. Tá vendo como melhorou? E passo de novo na agulha e puxo tudo. Uma corrente. Ó, aqui tá o buraquinho. Logo embaixo, eu entrei com ele, a minha agulha inteira e puxo, ó. Não faça muito frouxo, senão vai ficar feio, vai ficar soltando aqui os seus pontos, tá? Porque o fio de crochê, os fios de algodão, ele tem a tendência de ir se esticando. Então, ó, o meu tá bem justinho. Com o tempo, ele vai se ajeitando, ele vai ficando mais bonito, ok? Mas também não faça muito apertado, ok? Pra não ficar retorcido. Ó, mais uma vez. Uma corrente, entra aqui, ó, aqui tá o buraquinho, vou logo abaixo dele. Entrei, ó, passei a minha agulha, até abrir bem o buraquinho e puxei. Ó, esse veio retorcido, então, eu saio e entro novamente do lado certo. Passo meu fio e puxo. Tá vendo? Vou fazer assim por toda a minha lateral. Estou chegando aqui ao fim dessa minha barra, ó. Já fiz aquele que eu tive que abrir um furinho com agulha. Agora, vai ser o último, ó. Eu faço uma corrente e aqui, ó, na pontinha do meu tecido, ó. Eu vou... Entrar com a minha agulha, ó. E... Faço um ponto baixo, bem aqui. Agora, eu vou trabalhar na lateral, ó. Nessa outra lateral. Se você quiser fazer sua barra, você vai voltar a partir de agora. Senão... Sempre aqui na lateral, ó, eu faço duas. Só no primeiro. Só no primeiro pontinho. Duas correntes. Entro no mesmo furinho que o último. E... Puxo. Tá vendo? A partir de agora, é só uma corrente. E trabalhamos igual nós trabalhamos na barra. Uma corrente... E o ponto, ó. Uma corrente. E o ponto. Vai sempre arrumando pra ver se tá bem esticadinho, bem bonitinho. Quando nós chegarmos aqui, ó. Nessa outra curva. Aqui, ó, será duas correntes. Igual nós fizemos aqui, ó. Duas correntes. Vira. E continua com uma corrente. Ok, ó. Esse ladinho aqui é com duas correntes. A barra é sempre inteira com uma corrente, ó. Fez toda essa barra, ó. Aqui é uma corrente. Aqui é duas. Ou seja, na lateral, o primeiro ponto. E o último sempre é com duas correntes. Tô finalizando a minha volta inteira, ó. O meu barrado pela volta inteira da peça. Tô chegando aqui, ó. No comecinho, onde iniciamos. E como aqui é a lateral maior, eu sempre termino e começo com duas correntes, ó. Então, fiz duas correntes. Vou entrar dentro desse primeiro ponto que nós fizemos aqui. E faço um ponto baixíssimo. Esse ponto tá bem apertado, então, deixa eu botar de novo, pra não repuxar o meu fio. Deu. Agora, ó, eu subo uma, duas, três. Essas três correntes contam como um ponto alto. Uma corrente de separação, laço a minha agulha e entro aqui dentro, ó. Dentro da próxima casinha, ponto alto. Uma corrente, na próxima casinha, ponto alto. Uma corrente, na próxima casinha, ponto alto. Ó, como vai ficando. Uma corrente, na próxima casinha. Eu entro bem no meio da casinha, tá vendo? Uma corrente, na próxima casinha, ó. E vou fazer assim por toda essa minha barra, ok? Estou chegando aqui ao fim da carreira, ó. Em cima daquele ponto baixo que nós fizemos aqui na ponta, faço meu último ponto alto. Ó, corto meu fio. Nós só trabalhamos a barra agora, ok? Não as laterais. Corto meu fio, faço uma corrente e passo o fio direto. Tranquei meu fio. Agora, eu vou trabalhar com o fio verde. Faço a laçada inicial. Aqui nesse primeiro ponto, ó. Conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, ó. Vou pegar só o fio de fora da terceira correntinha. Eu entro e faço um ponto. Mais duas correntes. Lacei a minha agulha, entro no próximo ponto, ó. Ponto alto. E faço um ponto alto, mas eu não vou dar a última laçada. Tá vendo que faltou passar mais uma vez pra terminar esse ponto. Laço novamente a minha agulha, ó. Entro. Puxo meu fio. Passo uma vez. Ó. Agora, eu tenho dois pontos altos pra terminar. Laço a minha agulha e tiro todas as laçadas que tem na minha agulha. Faço uma, duas correntes. Laço a minha agulha. Entro aqui no ponto, ó. Passo mais uma vez. E se eu passar mais uma vez, eu termino o ponto alto. Mas não é isso que eu quero. Laço novamente. Entro no mesmo lugar, ó. E vou laçar e puxar dois fios. Agora, eu tenho dois pontos altos pra terminar na agulha. Laço a agulha e tiro todos os fios da agulha. Todas as argolinhas que estavam na minha agulha. Tirei. Tá vendo? É dois pontos altos fechados juntos. Duas correntes e dois pontos altos fechados juntos. Laço a minha agulha. Vou pular o próximo ponto alto. E no seguinte, eu entro. Novamente. Vamos repetir. Laço a minha agulha e puxo dois pontos. Laço a minha agulha novamente. Entro de novo no mesmo lugar. Vou laçar e tirar dois pontos. Fiquei com dois meios pontos altos na agulha. Agora, tiro todos os pontos. Duas correntes. Laço a agulha. Entro no mesmo lugar. Puxei o fio. Lacei a agulha. Lacei a agulha. Puxei dois fios. Lacei a agulha. Entrei no mesmo lugar. Lacei a agulha. Tirei dois fios. Agora, eu lacei a agulha. Tirei todos os fios. Lacei a agulha. Vamos mais uma vez. Lacei a agulha e entro no mesmo lugar. Laço a agulha. Tiro dois fios. Laço a agulha. Entro no mesmo lugar. Laço a agulha e tiro dois fios. Laço e tiro todos. Tá vendo? Vou fazer assim por toda a minha carreira. Estou chegando aqui ao fim, ó. Fiz o meu último Vzinho de pontos altos terminados juntos. Laço a minha agulha e venho aqui nesse último ponto e faço um ponto alto. Corto meu fio. Faço uma corrente e passo direto. Voltamos aqui pro começo. E agora, vamos... Vou trabalhar com o fio Pink. É o Tutti Frutti da Charme. Faço minha laçada inicial. Vem aqui, ó, no fiozinho de trás, no fiozinho de fora da terceira corrente. Faço o primeiro ponto. Mais duas correntes. Uma, duas. Laço a minha agulha, vou entrar aqui dentro agora. E faço um... Dois... Três... Quatro... Cinco pontos altos. Estiquei um pouquinho a minha laçada. Entro aqui no primeiro ponto. Vem aqui por trás, ó. Puxando a laçada. Tá vendo? Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Agora, eu vou entrar aqui nesse buraquinho que se formou. E vou trabalhar aqui, ó. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Entro novamente. E um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Entro novamente. E um ponto baixo. Ó. Uma corrente de separação. Vou no próximo espaço. Trabalho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Vou refazer o meu ponto. Meus dois últimos. Porque repuxou o meu fio. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Soltei um pouquinho a minha argola. A minha laçada. Entro no primeiro ponto. E venho na minha laçada. E puxo ela. Ó. Formou aquele buraquinho aqui no meio. Faço. Uma. Duas. Três correntes. Entro aqui no buraquinho. E faço um ponto baixo. Uma. Duas. Três correntes. Entro aqui, ó. Ó. Tá vendo? E. Ponto. Baixo. Uma. Duas. Três correntes. Entro. Ó. Ponto baixo. Ajeito. E assim vai formando as minhas tulipinhas. Uma correntes. Uma corrente de separação. No próximo. Um. Dois. Três. Quatro. E. Cinco pontos altos. Três correntes. Larguei a minha última laçada. Entrei no primeiro ponto alto. Puxei a minha laçada. Uma. Duas. Três correntes. Entro no buraquinho. Um ponto baixo. Três correntes. Entro no buraquinho. Um ponto baixo. Três correntes. Entro no buraquinho. Um ponto baixo. Uma corrente de separação. E vou pro próximo espaço. E vou fazer assim até o fim dessa carreira. Estou chegando o fim aqui da minha barra, ó. Fiz a minha última tulipa. Laço a minha agulha. Entro aqui no último ponto. E faço um ponto alto. Corto meu fio. Faço uma corrente. E passo direto. Agora nós vamos fazer os acabamentos, ok? Vou pegar, ó, o meu fio. E dividir em duas partes. Esse fio tem cinco fiozinhos. Então, eu coloquei duas partes pra um lado. E três partes pro outro. Entro em algum ponto mais pro meio da peça pra tirar o meu nó ali da beirada. Com um pedaço do fio, uma parte. E faço. Um. Dois. E no terceiro nó, eu aperto. E corto. Novamente, ó. Peguei o fio, dividi em duas partes. Uma parte vai ter três fiozinhos e a outra parte vai ter duas. Passo em um ponto aqui mais pro meio e passo uma parte do fio. Um. Faço. Um. Dois. E três nós. E corto. Vou fazer assim por todos os nós da minha peça. E esse foi o resultado final da nossa peça. Olha que coisa mais linda. Ó, a parte de trás. Olha todo barradinho. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de curtir, compartilhar com alguém que gosta de crochê, comentar, se inscrever e ativar o sininho de notificações. E pra ver mais trabalhos meus, me segue lá no Instagram, que é arroba marialuizacrocheteria. Um beijo e tchau, tchau!